Vai ser ouvido pela polícia ainda hoje o homem investigado por matar um soldado da tropa de elite da polícia da PM aqui de São Paulo. Isso aconteceu no começo do mês. William, ele já está em Santos? Ele chegou ontem aqui a São Paulo, né? Já está em Santos ou não? Já está em Santos, sim. Passar e ele veio de Minas Gerais, de Uberlândia, o Kaique Coutinho, no mundo do crime, conhecido como Chips. Os policiais tinham informação, depois que ele saiu de Santos, foi até Minas Gerais, estava num condomínio. Foram até lá e ele tentou dizer que era outra pessoa, mas aí numa conversa os policiais verificaram. Ele depois assumiu que era o Chips, o Kaique Coutinho, e que ele tinha participado, sim, tinha sido ele que atirou no policial, no Samuel Wesley Cosmo, O policial da Rota, que estava num patrulhamento, numa comunidade de Santos, junto com a equipe, que acabou se deparando com o Chips. O Chips atirou, o tiro acabou atingindo a cabeça dele, foi socorrido, mas não resistiu. A partir daí, começou um enfrentamento a criminosos que praticam crimes na região da Baixada Santista. O Kaique foi transferido de avião para São Paulo e depois de carro para Santos, está preso e a disposição deve ser ouvido ainda hoje. Até o momento, 23 suspeitos morreram no enfrentamento com a polícia, desde que aumentou esse policiamento na Baixada Santista. Passaia. Ok, William, obrigado. Gente, o advogado de defesa desse rapaz, que foi preso, nega que ele tenha fugido para Minas Gerais. O que o advogado fala, então? O que ele foi fazer lá? Vamos ver? Ele não fugiu, ele tem parentes lá. Ele simplesmente ficou com medo, acredito, de toda essa repercussão que ocorreu com ele, e ele acabou indo para lá, mas não fugiu. Tá bom, é uma visão do advogado, eu tenho direito também de ter a minha opinião. Claro que a justiça vai decidir o que aconteceu, não vai mudar muito o fato é que ele matou um policial. Mas quando o advogado fala que ele não fugiu, eu tento imaginar aqui o que o advogado está querendo dizer. Claro, que se ele falou isso é porque o cliente disse para ele, né? Mas não fugiu, é porque ele ficou com medo por causa da repercussão. Então ele fugiu, é. Ficou com medo, foi embora lá para Minas Gerais para ver um parente, então ele fugiu. Qual que é o problema de assumir que esse cara fugiu, que ele é um covarde, que ele é um assassino, que ele não vale nada e que merece cadeia? Gente, me desculpe, mas tem coisas que eu não consigo tolerar.